O celular do Lucas está com quem hoje? Está comigo. O pessoal vai entregar o celular do Lucas. O celular e tudo dele. Quando? Ele sair ou a família dele requerer de maneira legítima, legal, né, pela lei, as coisas dele. Camila, a ex-mulher do Buda que está no BBB, ele não sabe ainda que ela é ex, né? Ela deu uma entrevista pro Léo Dias e falou que ainda está com o aparelho celular dele e não vai devolver. A não ser que a família peça na justiça e ganhe. E ainda falou sobre o dinheiro que ela está ganhando nas publicidades, depois dela ficar famosa ao ver o Buda dando em cima da pitel dentro do programa. E ó, ela não quer dividir esse dinheiro não, hein? Diz que já está separada e já colocou o advogado com processo e tudo. Só que tem outros advogados que discordam. E aí, será que ela vai ter que dividir? Dá uma olhada na entrevista. O celular do Lucas está com quem hoje? Está comigo. E você só vai entregar? Para ele. Mas a questão é que como procuradora, eu tenho que cuidar de todos os bens dele. Você é procuradora independentemente do casamento? Sim. Você só vai entregar o celular do Lucas? O celular e tudo dele. Quando? Ele sair ou a família dele requerer de maneira legítima. Legal. Comer o parcial de bens. Parcial. Parcial. Parcial, então, tudo que ela ganhou após o casamento. Não é isso? A lei fala durante a constância da união. Durante a constância da união. Então, ela... É o texto da lei. Então, a partir... E quando é caracterizado o fim da união? Quando existe a separação de fato. E quando é a separação de fato? Quando o juiz homologa os votos? Não, não. Quando ela declara de forma pública e notória que ela não tem mais interesse naquele relacionamento. Ah, entendi. É, pessoal. Vocês viram aí, né? Uma tentativa de chifre acabou dando bom pra ela. Agora, duas questões. Ela está certa em manter o celular dele? E outra. Ela vai ter que dividir esse dinheiro ou não? É tudo dela. Ela vai ter que dividir esse dinheiro ou não? Ela vai ter que dividir esse dinheiro ou não? Ela vai ter que dividir esse dinheiro ou não?